Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco canal de drinks e coquetéis, manual do churrasqueiro para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Thiago Botelho vamos fazer aqui um drink bem diferente, incrível, foi feito na live e as pessoas pediram, né? As pessoas, as pessoas pediram vou falar a verdade logo, tá assim de jeito as pessoas pediram, tragam esse drink, Thiago, aqui para os vídeos convencionais então vamos fazer aqui, uma coisa incrível, feito com malibu aí eu pergunto, você aí é inscrito ou inscrita? Não! Então se inscreve, ative o sininho Era um dance Não é não? Não é não? Não, brincadeira galera Vem cá, então vamos lá, obrigado Senhor Jesus Cristo Obrigado, seguidores, seguidora, gratidão eterna a todo mundo Muito obrigado, o canal tá Tá detonando as paradas de sucesso aí, obrigado Pessoal, o que nós vamos precisar para fazer esse drink aqui? Esse drink é dentro de navio, viu? Quem já foi no cruzeiro aí, com certeza já tomou esse drink mas vai estar em inglês, tá? A brisa do mar Vai estar em inglês, é lógico É feito com rum, malibu Então vamos lá Vou usar o copo Collins ou long drink duplo, tá? Nós vamos colocar ele quase que totalmente cheio de gelo aqui Um pouquinho mais Mais umas quatro pedrinhas aqui Aí, desse jeito Vamos deixar ele aqui descansando Na alegria aqui, sozinho Vamos precisar de uma coqueteleira O que que vai na coqueteleira? Ah, danada O que que vai na coqueteleira aqui? Vamos colocar um pouco de gelo nela aqui Mais ou menos a 3D de gelo aqui Pra gente poder saculejar aqui, né? Aí, ok Vamos colocar aqui, ó 50 ml de suco concentrado De abacaxi Se você não tiver o dosador aqui Que a gente usa aqui, é mais prático Você pode usar o shot tequila Que esse copinho aqui de cachaça, né? Ele também equivale a 50 ml, tá? Então vamos lá Vamos lá, danado 50 ml Qual que é o próximo ingrediente aqui, galera? Vamos usar aqui, ó Malibu O que que é o Malibu? Malibu é um licor feito com rum e coco Aí ele é mais suave Ele tem 20 volumes de álcool, né? Enquanto que o rum normal, ele tem 39% Então ele é mais suave Vamos usar 50 ml também Do Malibu aqui Esse Malibu, gente Quem não tomou aí, ó Depois experimente É uma delícia, viu? Até puro Ele é incrível Muito, muito gostoso Ué, você provou puro? Não, não provei não? Vamos provar agora, então Não, ah, ah Vamos ver se é bom mesmo Aí Incrível, incrível Incrível Nossa senhora Trem bom, viu? O que que nós vamos colocar aqui agora? É Xarope de cranberry 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 é uma fruta norte-americana E ela tem um sabor muito próximo da nossa jabuticaba brasileira Inclusive o cheiro, é muito parecido Se você não conseguiu o cranberry É um tiro de jabuticaba, né? O xarope de jabuticaba aí Nunca vi não Mas acho que tem Mais 50ml também aqui, viu? Do cranberry E pra finalizar Já entendi por que que esse drink é do navio Por que? Que a pessoa toma e já fica meio assim, né? É o drink do navio Para aí, da câmera Mas tá beuda Ô pessoal Vamos colocar aqui agora Rum branco, tá? 25ml de rum branco Entendi Aí a metade Do copo shot tequila lá, tá? Esse, na verdade Eu acho que essa dosezinha aqui É pra dar aquela turbinada, né? É só pra deixar Pra pôr o navio pra balançar, né? Balança navio Balança Então vamos agora Saculejar esse danado aqui na coqueteleira, tá? Fechou Dá pra secundária E vamos lá que vamos Ok O que que a gente faz aqui agora? Tira a tampa primária Opa Engarrou Porque condensa, né? Aí Vou tirar a tampa secundária Aí agora aqui, ó Tá aqui o copo Eu vou tirar o excesso de água Que se formou aqui Pra o drink não ficar aguado, tá? Vamos completar aqui Estrena na coqueteleira Pra não passar gelo Eu quero só O que foi batido aqui Olha que maravilha, hein? Lindo e gostoso, né? Ei, maravilha Aí agora nós vamos Finalizar a decoração aqui E saborização Vamos usar aqui o limão tai chi Tá? Aí eu vou partir o limão desse jeito aqui, ó Assim Partir ao meio E ele vai desse jeito aqui Pro nosso copo, ó Ele entra desse jeito no copo Ok? E você vai sentir Na hora que você experimenta o drink Você sente o sabor do limão Isso que é o mais legal, tá? Que ele não está só decorando Ele está saborizando Vamos pegar aqui agora Um canudinho Vamos pegar um canudinho aqui Colorido, né? Pra entrar no clima, né? Câmera girl O clima de navio aí Olha só que maravilha, hein? Vamos degustar o nosso drink incrível Esse aqui é uma delícia Vamos lá, então Galera, vamos degustar essa maravilha, hein? Olha que drink incrível Realmente incrível Gente Eu considero que é incrível E é um perigo, né? Porque o rum Tem um sabor forte E quando você coloca nesse drink aqui Ele simplesmente desaparece O sabor Então, assim Uma excelente opção Você sente um pouco do cítrico, né? Do limão Aí eu daria mais uma dica aqui agora Na hora de preparar lá Você pode fazer isso aqui, ó Jogar as gotinhas de limão Depois você pega um pedacinho E chucha lá dentro também Mais uma opção Vamos experimentar de novo Dessa forma agora Vamos ver aqui Ó, incrível Aumentou o cítrico, né? Da receita Incrível, incrível, incrível Recomendo Vou deixar pra vocês aqui Espero que tenham gostado, né? Já dê o joinha no nosso vídeo Compartilhe Vou deixar aqui Outras receitas incríveis Pra vocês, tá bom? Vai ficar aqui, ó Uma receita De um cosmopolitan de morango Uma coisa incrível Uma variação Do cosmopolitan tradicional Tá aqui Do lado de cá Vamos deixar uma gin tônica Feito com energético De coco e açaí Receita incrível Vocês vão adorar Tá aqui Do lado de cá Nós vamos deixar aqui Um drink Que fez muito sucesso Nos anos 90 Anos 80, perdão Que é o Lagoa Azul E faz muito sucesso Até hoje Porque é incrível É um drink com soda Não, eu vou contar não Depois você assista aqui Tá aqui E do lado de cá Nós vamos deixar Uma batida Feita com vinho E morango A espanhola Um drink incrível Vocês vão adorar Tá bom? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijo Tchau